Fala minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do Ed, vamos mais para as informações, vamos lá Sol de Al-Nadak de 26 anos, uma britânica casada com o milionário Jamal Al-Nadak de Dubai, Emirados Árabes Unidos revelou que o marido comprou uma ilha na região só para que ela possa usar biquíni como é de costume ocidental, de forma despreocupada, o magnata desembolsou nada mais nada menos que 270 milhões de reais para comprar uma ilha como é casada com um cidadão de Dubai, Sol de Al-Nadak teria dificuldade de usar uma peça de banho em praias públicas ou mesmo nas que recebem turistas e ela disse, era algo que queríamos fazer há algum tempo como investimento e o meu marido quer que eu me sinta segura numa praia e é por isso que ele comprou uma ilha, revelou a britânica que se declara esposa em tempo integral O que vocês acham galera? Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal